Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui na Família Veículos Multimarcas na cidade de Jaguariúna, São Paulo e quero apresentar para vocês hoje o carro mais vendido do mundo, Toyota Corolla na versão XEI 2021. Vou apresentar todos os detalhes do veículo aqui para vocês e lá no final vamos ver o valor sugerido pela montadora e valor praticado aqui pelo pessoal, tá certo? Mas antes, agradeço a todos vocês inscritos aqui do nosso canal, meu muito obrigado realmente a todos vocês e a você que não é inscrito e gosta aqui dos nossos vídeos, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sendo assim, vamos ali conhecer Toyota Corolla XEI 2021. Pessoal, vamos fazer aqui o tradicional giro no veículo na parte externa, tá? Para vocês conhecerem aqui as linhas e dimensões do carro. Como eu falei para vocês, Toyota Corolla XEI 2021. Um carro que o design ficou realmente surpreendente, muito bonito. Eu creio que agora agrada a todos os públicos, né? Então, na legenda aí do vídeo, eu estou colocando toda a descrição, tá? Aqui as dimensões do veículo aí para vocês. Lá na descrição do vídeo também terá essas informações. Sendo assim, vamos para a nossa avaliação completa, pessoal. Pessoal, iniciando a avaliação pela frente do Corolla XEI 2021, nós temos faróis, bi-parábola, com acendimento automático e com regulagem de altura do farol. Mais abaixo, nós temos aqui a presença de faróis de neblina e esse acabamento aqui em ambas as laterais, esquerda e direita, que dá um destaque muito bonito. É um plástico pintado em cinza claro. No centro, nós temos, abaixo do capô, essa faixa cromada, em ambos os lados também. E mais a centro, o logo Toyota em cromado. Mais abaixo, nós temos o posicionamento da placa frontal e toda essa grade principal é em preto fosco e a parte inferior dela é vazada. Uma frente realmente muito agressiva. Essa versão vem equipada com rodas de aro, liga leve 17 polegadas e pneu na medida 225-45-17. Uma roda de liga leve pintada aqui na cor cinza, um pouco mais escuro, muito bonito. Cinco parafusos de fixação. O freio dianteiro é a disco ventilado. Já a composição da suspensão dianteira é tipo independente Makeferson com mola helicoidal. Rodas traseiras na mesma configuração das rodas dianteiras, porém o freio traseiro é a disco sólido. A configuração da suspensão traseira é tipo multibraço, também com mola helicoidal. Retrovisores pintados na cor da carroceria, com repetidor de seta aqui na ponta e os retrovisores são elétricos e tem a função também de rebatimento. Maçanetas dianteiras e traseiras são pintadas na cor da carroceria. Já a coluna B é pintado aqui, tem um revestimento em preto fosco. Já o tanque de combustível tem capacidade para 50 litros de combustível, posicionado aqui do lado esquerdo do veículo e com abertura interna, dispensando o uso da chave. Agora vamos conhecer um pouco da parte traseira do Corolla. Nós temos aqui no vidro traseiro a presença de desembaçador e mais abaixo nós temos brake light. Lanternas traseiras com esse acabamento escurecido, ela invade um pouquinho a lateral do veículo e parte aqui da tampa do porta-malas. Essa parte aqui é um LED, porém as demais lâmpadas são lâmpadas halógenas. E ela tem esse acabamento aqui interno cromado que ela une a parte central aqui da tampa do porta-malas. No centro da tampa, aqui na parte superior, nós temos o logo Toyota em cromado, fazendo a junção aqui desse friso que une uma lanterna a outra. Na parte lateral esquerda inferior, nós temos o nome Corolla e do lado direito o badge escrito X e Y, ambos em cromados. No centro da tampa, nós temos aqui o local para instalação da placa traseira, temos as luzes de placa e câmera de ré também de série. Todo o para-choque traseiro é pintado na cor da carroceria e nós temos aqui refletores em ambos os lados, esquerdo e direito. Porta-malas com capacidade para 470 litros, 100% forrado, desde a parte aqui da entrada, assoalho, as laterais e lá a parte dos bancos. Está dando um pouquinho de reflexo pessoal, que está um pouco escuro. Tem iluminação interna, está certo? Um espaço aqui realmente muito bom de porta-malas. Na parte inferior, nós temos o estepe. O estepe, ele não é roda de liga leve e ele não é aquele emergencial. Ele vem aqui na medida 205-55-16. O apoio da tampa traseira é feito aqui por essas alças, o famoso pescoço de ganso, um de cada lado. E a tampa interna do porta-malas, ela é 100% forrada com o mesmo material aqui interno do porta-malas. Isso é muito positivo. Falando um pouco sobre o motor dessa versão, Ele vem equipado com motor 2.0, 4 cilindros, 16 válvulas flex, motor aspirado. Tem aqui por injeção multiponto, com duplo comando de válvulas e o acionamento é feito por corrente, que tem uma durabilidade um pouco maior para esse motor. Desenvolve uma potência máxima de 177 cv no etanol e 169 cv na gasolina, a 6.600 rpm, e tem um torque máximo de 21,4 kgfm, tanto no etanol quanto na gasolina, a 4.400 rpm. O peso potência desse veículo são 7,9 kg para cada cavalo de potência. A Toyota declara que esse carro faz de 0 a 100 em 9,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 205 km por hora. Ele vem com essa bela manta acústica aqui na parte interna do capu e a abertura é feita aqui por varetinha. No quesito consumo, ele está classificado aqui na classe A, que isso é muito positivo. No consumo urbano, no etanol, ele faz em torno de 8 km por litro, já na gasolina 11,6. No uso rodoviário, no etanol ele faz 9,7 km por litro, na gasolina 13,9. Essa é a chave dele, é uma chave presencial. Na parte traseira nós temos aqui o logo Toyota com o nome Corolla. Na parte frontal nós temos aqui o botão para abrir e fechar o veículo e abertura do porta-malas. Porém, como é uma chave presencial, nós não usaremos ela para abrir e fechar o carro ou ligá-lo. Aqui na maçaneta ele tem um sensor, que então, por exemplo, o carro estando aberto, eu com uma chave próxima, eu encostando aqui, o carro faz o bloqueio, perfeito? O carro está travado. Para abri-lo, da mesma forma, eu venho e aproximo aqui e eu faço o desbloqueio do veículo. Tá certo, pessoal? Então não usaremos a chave para abrir e fechar o veículo ou ligar e desligá-lo. Conhecendo a configuração interna da porta traseira, nós temos na parte inferior, nós temos aqui um porta-garrafas alto-falante. Essa parte aqui inferior, ela é em plástico rígido, porém aqui na parte do meio e superior já melhora bastante. Aqui é um material macio ao toque, com a costura branca. Nós temos aqui uma alça, um apoio para a mão, comando do vidro elétrico traseiro. Toda essa parte superior é um material macio ao toque, um acabamento realmente muito bom. Maçaneta da porta em preto, com a opção aqui de travamento da porta. Já na parte interior traseira, nós temos aqui um espaço muito bom, bancos em couro, uma tonalidade cinza bem escuro, mas voltada para o preto, com as costuras brancas. Um banco realmente muito confortável, digno realmente a dimensão. Nós temos cinto de três pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça. Nas laterais, nós temos aqui, eles um pouco mais altos. No meio, ele é um pouquinho mais baixo, tá certo? Temos top tether lá na parte traseira e mais abaixo nós temos isofix. Esses bancos, eles têm rebatimento aqui bipartido. Vou mostrar já já para vocês. E aqui no centro, nós temos essa alça de mão, apoio do braço, com dois porta-copos, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês aqui o rebatimento dos bancos. através desse pino e daquele lado, outro lado, direito, nós conseguimos fazer o rebatimento. E aqui está os bancos rebatidos. Então, o esquerdo rebate sozinho e o direito com ali a parte central do banco. E realmente aqui você tem um acesso para a parte traseira, ou seja, a parte do porta-malas. Fazendo uma referência de espaço e conforto aqui do banco traseiro, eu tenho 1,75, o banco dianteiro está regulado para eu dirigir e eu tenho aqui esse espaço pessoal, quase que um palmo de espaço entre o meu joelho e o banco dianteiro. Já a movimentação dos pés e das pernas, eu fico aqui realmente muito confortável, um espaço muito bom. Temos aqui um porta-revistas, do lado direito e esquerdo. No final do console central, nós temos aqui um porta-objetos ou um porta-celular. O túnel central, ele tem aproximadamente aqui 3 a 4 dedos. Então, quem vai no meio aqui, dá sim para andar. Não é aquele conforto como nas laterais, mas dá sim para andar tranquilo. O teto dele é tudo nessa cor mais clara. Bem positivo aqui, nós temos alça de teto para todos os ocupantes, até ali para o motorista. Tem a cabideira aqui nas alças de mão. E bem positivo também, nós temos uma iluminação de cortesia aqui no centro do teto, que praticamente aqui favorece aos ocupantes do banco traseiro. Na porta dianteira interna, nós temos, na parte inferior, um porta-objetos e um porta-garrafas, alto-falante, essa parte aqui, como na parte traseira, é em plástico rígido, porém aqui, na parte superior, é um acabamento melhor. A alça de mão, ela tem esse acabamento em black piano, com essa faixa cinza, imitando aqui um cromado, muito bonito. Material macio ao toque, com costura branca. Todo esse material aqui também é macio ao toque, o mesmo lado do painel, que daqui a pouquinho nós vamos ver. Nós temos os comandos, vidros elétricos traseiros e dianteiro, bloqueio aqui das portas e dos vidros, comando do retrovisor elétrico e a função aqui para você fazer o rebatimento dos retrovisores. E mais acima, maçaneta em preto, também aqui com a função de bloqueio das portas. Já os bancos dianteiros, também seguem no mesmo padrão dos bancos traseiros, em couro, com essas costuras brancas. Um banco realmente muito confortável, pessoal, quem já andou sabe do que eu estou falando. O banco do motorista tem regulagem de altura e o volante, ele também tem regulagem de altura e profundidade. Aqui do lado esquerdo do assoalho, do lado do motorista, nós temos os comandos para abertura do porta-malas e abertura da tampa de combustível. Vamos conhecer um pouquinho aqui a parte interna frontal do Corolla XEI. Nós temos aqui um volante multifuncional com direção elétrica, revestido em couro, as costuras aqui também são em preto. Temos esse acabamento aqui em cinza claro, que dá um destaque legal, logo Toyota ao centro. Do lado esquerdo temos alguns comandos de volume e movimentação e telefonia, certo? Já do lado direito temos a função de piloto automático e também modo de seleção. Na parte traseira, nós temos aqui os paddles, as borboletas para troca de marcha na opção manual do câmbio automático. Temos a alavanca dos limpadores aqui dianteiro e do lado esquerdo nós temos a alavanca ali para faróis com opção de acendimento automático e para setas. Do lado esquerdo do painel, nós temos aqui uma saída de ar-condicionado com essa moldura em cinza claro, que dá um destaque legal. Mais abaixo nós temos esse botão que ele serve para a regulagem de altura do farol. Todo o painel superior é um material macio ao toque, aqui com acabamento realmente muito bom, excelente. Lá do lado direito temos a saída de ar-condicionado para o passageiro e a moldura ela segue praticamente em toda a parte aqui superior do painel, dando um destaque muito bonito. Aqui ao centro nós temos a multimídia, uma multimídia aqui com tela flutuante muito bonita, falaremos dela agora. Pessoal, uma multimídia aqui com a tela realmente muito bonita, bem apresentável, uma multimídia bem completa, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, certo? Nós temos algumas configurações de áudio, telefone, aplicativos, informações e configurações. Temos esses botões físicos aqui também do lado, que você consegue ir personalizando cada um deles, certo? Individualmente, não vamos entrar em detalhe, que é muita informação, tá certo? Mas é bem importante sim, antes de começar a usar, dar uma estudadinha a respeito. Então como eu já falei, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Nós temos aqui o botão Power e Volume e mais um botão também aqui de seleção, tá certo? Mais abaixo temos aqui saída dupla de ar-condicionado, pisca alerta, temos aqui também o comando para abrir e fechar o sistema. Atrás do volante temos ali o sistema Start-Stop, que a gente consegue fazer, ligar e desligar o veículo sem o uso da chave. Mais abaixo nós temos aqui a presença do ar-condicionado digital e os seus comandos, fica bem integrado aqui a multimídia, pessoal, parece que basicamente é um único conjunto, muito bonito, e ele tem esse acabamento aqui em black piano. E aqui mais abaixo nós temos as configurações do ar-condicionado e ele tem a função automático. Toda essa parte aqui, também da parte do meio do painel, é em material macio ao toque, tá certo? Então realmente de ótima qualidade. Mais abaixo nós temos aqui um porta-objetos, bem escondido lá, e aqui no centro o câmbio automático CVT, que simula até 10 marchas, pessoal. Então o pessoal gosta bastante desse câmbio. Então nós temos aqui atrás um botão que você consegue desabilitar o controle de tração e estabilidade, o modo Sport você consegue ativá-lo também, e aqui nós temos P, R, N e Drive, e também você consegue alterar para manual ou automático. Todo esse acabamento aqui do console central é um material black piano, que dá um destaque muito bonito, com essa faixinha aqui em cinza, bem positivo. Temos aqui no centro dois porta-copos, freio de estacionamento tradicional, um outro detalhe, ali ó, bem escondido, nós temos também um entrada USB. Já o apoio do braço, ele é fixo, ele não tem aqui esse jogo para frente, revestido em couro sintético, com essas costuras brancas, e aqui dentro nós temos um porta-objetos, e temos ali uma tomada 12 volts e mais uma entrada USB. Já o porta-luvas dele, tem aqui uma descida controlada, tem um acesso fácil e um espaço muito bom. No quebra-sol do motorista, nós temos aqui espelhinho com proteção e iluminação, mas aqui ao centro nós temos luz cortesia de teto na parte frontal, retrovisor interno eletrocrômico, e temos também aqui no quebra-sol do passageiro, espelhinho ó, com proteção e iluminação, tá certo? Pessoal, esse é o painel principal do Toyota Corolla XEI 2021, lá do lado esquerdo nós temos ali em analógico o RPM e a temperatura, e no centro nós temos aqui o velocímetro e também o marcador de combustível. Do lado direito, nós temos ali algumas funções em digital, que nós veremos agora. Pessoal, naquela parte digital ali, nós temos algumas configurações, ó, então ele está dizendo ali que está com combustível baixo. Temos o modo economia, econômico, tá certo? Mediante a gente vai andar, ele vai começar a mostrar ali naquela tela, então ele vai ficar sempre pulando aqui, porque ele está com combustível baixo. Nós temos ali o piloto automático, que está desabilitado, a função do rádio, o sistema de viagem, distância em KM em tempo também, configuração do veículo, ó, sempre mostrando que está com combustível baixo. Ali na parte inferior, nós temos ali, ó, trip A e trip B, e esse botãozinho a gente serve para a gente selecionar ele, e também a iluminação aqui do painel, tá certo? Aqui na multimídia, a gente consegue controlar isso também, o computador de bordo, distância, consumo médio, consumo instantâneo e autonomia. Está vendo ali, ó, através dessa tela aqui. Beleza, pessoal? Então, é um computador de bordo, bem completinho, você acessa tanto aqui pelo painel do carro, quanto pela multimídia. Pessoal, falando um pouquinho de custo de manutenção desse carro, você comprando ele zero quilômetro e levando até 60 mil quilômetros, fazendo as revisões em uma concessionária Toyota autorizada, você terá um custo médio de 4.900 reais. Já no quesito seguro, para esse veículo, você vai ter um custo médio de 3.100 reais. Porém, o seguro, ele vai dar uma certa variação de cidade, região ou até mesmo o perfil do condutor. Agora, um dos itens importantes, que é a segurança. Esse carro, ele está muito bem equipado. Ele vem aí com incríveis sete airbags. Dois na linha frontal, airbag equipar o joelho do motorista, airbag lateral e airbags de cortina. No total, sete airbags. Também vem aí com controle de tração, controle de estabilidade e heel holder. Já no importante teste feito pela Latina N-Cap, realmente aí dispensa comentários. São aí cinco estrelas no máximo para as duas categorias, adulto e infantil. E para adulto, ele obteve cinco estrelas e para infantil, também cinco estrelas. Então, realmente aí um carro muito seguro. Pessoal, e agora a melhor parte que eu sei que vocês gostam, que são os valores. A Toyota, ela sugere a venda desse carro nessa configuração 2021, aproximadamente R$ 138 mil. Porém, o pessoal aqui da família Veículos Multimarcas Jaguariúna São Paulo, está com preço bonificação muito bom para esse carro. Até está ali no vidro deles, R$ 128 mil. Agora, o grande trunfo para esse carro. Se você adquirir esse carro aqui com eles, por R$ 128 mil, você já levará toda a documentação desse carro pronta. Você vai ter mais uma economia de aproximadamente R$ 6 mil. Então, um ótimo negócio. Pessoal, eu vou deixar aí na descrição o contato deles, telefone e link aqui da loja deles. O pessoal aqui é gente boa, liga lá, pede para falar com o Flávio, o cara é nota 10, está certo? Pessoal, comenta aí abaixo o que vocês acharam desse carro. Não é à toa que é o carro mais vendido do mundo atualmente. Então, realmente um carro muito bom. Conforto e espaço realmente aí de sobra, está certo? Se você tem esse carro, deixa o seu feedback aí para a gente. O que você achou, qual foi a sua experiência. Se trocaria por um outro mais novo. Então, é bem importante esse feedback de vocês. E a você que gosta desse carro e tem desejo de comprá-lo, comenta aí abaixo também, está certo? E volta a falar. Gostou do carro, interessa nele? Lá na descrição tem o link, tem o telefone do pessoal aqui da família Veículos Jaguarião. Está certo? Aí ligando, vocês falam que viu pelo canal Top Motor BR, que eles vão dar um atendimento aí top para vocês. Está certo? Pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau pessoal.